Olá pessoal, como estão todos? Espero que tenhamos todos bem. Bom, vamos dar continuidade a nossa disciplina então. Vamos falar um pouquinho então sobre funções, escopo de variáveis e hosting de funções. Bom, funções então nada mais são do que bloco de códigos que podem ser executados e reutilizados diversas vezes dentro da execução do nosso script. Sempre que a gente cria uma função, a gente pode passar valores para essa função e essa função pode então nos retornar algum outro valor referente à execução daquele código que a gente fez. Para declarar uma função, a gente deve utilizar então a palavra reservada function. Então a gente bota function, o nome da nossa função e depois mais algumas coisinhas que a gente tem que passar para a criação das funções. A sintaxe básica da criação de uma função em javascript é esse que a gente está mostrando aqui do lado. Quando a gente cria uma função, que é o que a gente fez aqui, então a gente criou uma função área quadrado e que recebe lado como parâmetro, a gente não está fazendo nada, a gente simplesmente está criando a função que em algum momento pode ou não ser chamada. Então a criação da função em si não executa nenhum código, ela simplesmente armazena em memória esse cara para que quando eu precisar dela, eu possa simplesmente chamar lá área quadrada e ele automaticamente vai fazer o que eu preciso que ela faça. Para a gente chamar uma função, para a gente executar ela, a gente tem que então necessariamente chamar essa função no nosso código. Então aqui eu criei uma função pi, que retorna lá o 3,14, que é o valor do pi, e em um dado momento, lá no meu código, eu vou ter que fazer algo dessa forma aqui. Então eu chamo a função que eu quero e o que diz que isso aqui é uma função? Necessariamente quando eu trabalho com funções, eu tenho que colocar o nome dessa função, abrir e fechar o parênteses. Quando eu faço isso, o meu javascript vai procurar na memória alguma função que esteja com esse nome que eu estou chamando ali, tá? Então se eu executar aqui esse pi com esse parênteses, abrindo e fechando parênteses, eu estou executando então a função pi, o meu navegador vai buscar na memória este cara aqui e vai executar o bloco de código que está ali dentro, tá? Então sempre que eu chamo uma função, ele vai lá na memória, busca a função que eu carreguei, que eu criei lá anteriormente, e executa o bloco de código que está ali dentro. Quando a gente cria uma função, a gente pode definir parâmetros, que são valores que devem ser passados para a função na hora que eu chamo ela, tá? E quando eu executo uma função, a gente pode passar argumentos. Então tem que tomar cuidado com essas duas palavrinhas, tá? Quando eu estou criando a função, eu estou definindo parâmetros para essa função, e quando eu estou passando valores para a função, eu estou passando argumentos para a função, tá? Então tem que tomar cuidado com esses nomezinhos, porque eles, principalmente o pessoal que quer fazer concurso depois, é muito comum eles pegarem esses nomezinhos para pegar ratão. Ah, o usuário passou os parâmetros x e y para a função. Na verdade, ele passou os argumentos x e y para a função, tá? Quando a gente deseja definir parâmetros, então, ou passar algum argumento, mais de um normalmente, esses devem ser separados por vírgulas, tá? Então aqui eu criei lá uma função imc, para essa função eu preciso passar o peso e a altura, tá? Então eu separo esses valores por vírgula. E quando eu vou passar os argumentos depois, aqui embaixo, então, eu chamei a função imc, e passei os valores 80 e 1,80 m. Automaticamente, também, eu tenho que separar esses valores por vírgula, para que a minha função identifique, então, que eu tenho dois valores. Um deles é o peso e o outro é a altura, tá? Então essas funções, elas podem ter nenhum parâmetro, eu posso simplesmente abrir e fechar o parênteses ali e não passar, não solicitar parâmetro e não passar argumento, tá? Eu posso ter um parâmetro ou um argumento, onde eu só abro parênteses e coloco um valor de variável, um nome de variável, ou um valor para ser passado para essa função, ou eu posso ter vários argumentos, tá? E vários parâmetros. Para isso, então, eu tenho que separar eles por vírgula, tá? Então eu tenho que tomar cuidado para quando for colocar mais de um, ter essa separação por vírgula, quando não colocar nenhum, não precisa, e quando colocar um, também não precisa de separação por vírgula, porque é um só, tá? Em algumas linguagens, obriga a que tu coloque, pelo menos, quando colocar um, tem que colocar vírgula, por exemplo, o Python pede isso, tá? As funções podem ou não retornar um valor, tá? Então eu posso criar uma função que no final, ela tem um return lá, que retorna um valor para mim, tá? Que eu posso executar depois o que eu quiser com esse valor, E eu posso ter uma função chamada de função void, que é as funções que não retornam um valor, tá? JavaScript não tem função void, propriamente dita. Todas as funções retornam alguma coisa. Se eu não tiver um comando return, como é esse caso aqui desse IMC, que eu tenho o console.log, eu simplesmente mostro a informação do IMC na tela, automaticamente o JavaScript coloca um return ali como undefined. Então quando eu faço esse console.log, passando ele para uma variável, ou para uma outra execução, ele vai me mostrar undefined, tá? Então eu criei aqui um exemplo de uma função IMC, que recebe o peso e a altura, que nem a anterior. Criei uma constante IMC, que recebe lá o cálculo do peso, dividido pela altura ao quadrado. E eu mandei mostrar, então, a informação do IMC e não retornei nada nessa função. Se eu chamo a função simplesmente, ó, IMC8180, ele simplesmente vai imprimir o IMC para mim. Se eu coloco algo dessa forma aqui, console.log, IMC8180, ele vai imprimir esse IMC, então, normal, como se tivesse simplesmente chamado a função. Só que como eu tenho um outro console.log nessa função, ele vai tentar mostrar o valor retornado da função, que é undefined. Então aqui ele vai imprimir o IMC e o undefined, tá? Então tem que tomar cuidado com funções que são chamadas de void, que elas não têm um retorno. Na verdade, elas têm. Elas não têm um valor específico sendo retornado. Elas têm um undefined retornado ali automaticamente pelo JavaScript. Uma função pode retornar qualquer tipo de dado, inclusive outras funções, tá? Então a gente pode ter funções que, no return, retornem outros dados que não somente aquele string, numérico, booleano, coisa parecida, tá? Então eu posso retornar, inclusive, outras funções. Eu posso retornar objetos, eu posso retornar array. Então eu posso retornar uma série de dados. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse return, quando eu retorno tipos diferentes de dados. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então eu criei uma função lá, terceira idade, que recebe a idade do usuário. Eu faço uma verificação, então, se o tipo de dados dessa variável é um numérico. Se ele não for um numérico, ele automaticamente vai fazer um return lá e informe a sua idade. Se ele for um numérico, eu faço a verificação se ele é maior ou igual a 60. Se ele for maior a 60, eu retorno true. E se ele não for, eu retorno falso. Até aqui, beleza. Só que aí a gente tem uma pequena condição. Uma pequena... Problema, uma pequena possibilidade. Se no retorno dessa função, lá no meu código em si, eu estiver verificando se retornou verdadeiro ou falso dessa função, Quando eu não informo um número, ele retorna lá uma string e informe a sua idade. Lembram os dados truth? Qualquer string que não seja a string vazia, ele vai retornar como verdadeiro. Então se eu fizer uma verificação, se o retorno desse cara aqui é verdadeiro ou falso, quando der o erro lá, dizendo que não é um número, ele vai me retornar como verdadeiro. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente retorna tipos de dados diferentes. Então se eu retorno string, todos os retornos têm que ser string. Se eu retorno booleano, todos os retornos têm que ser booleanos. Ou então eu tenho que tomar um cuidado para esse tipo de coisa, uma string aqui, não ser considerado um booleano depois do retorno. Então eu posso retornar qualquer tipo de dado, eu posso ter vários retornos, aonde ele encontra o primeiro retorno executado, os outros são ignorados, que ele simplesmente para a execução da minha função e vai para o final dela. E se esses casos podem acontecer, de eu tentar verificar uma informação se é booleano, e eu venho com uma string, e aí essa string vai ser considerada verdadeira quando era para ser retornado falso. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Escopo de variáveis. Então sempre que a gente cria variáveis dentro de funções, elas só são visíveis dentro da função. O que isso quer dizer? Eu criei aqui uma função, preciso visitar, e aí eu tenho lá uma lista com países visitados, por exemplo. Eu tenho aqui então uma variável total de países sendo 93, e aqui eu faço um return, ainda falta visitar, no caso, tantos países, ainda falta tantos países para me visitar. Então é uma função que faz uma verificação da quantidade de países que eu quero visualizar. Se por um acaso eu tentar acessar essa variável total de países que está dentro da função fora dela, como é esse caso aqui, eu estou tentando mostrar total países fora da minha função, o bloco da minha função terminou aqui na linha 4, ele vai me retornar um erro dizendo que esse total país não foi definido. Por mais que ele exista, ele só existe dentro da função. Fora da função esse cara não existe, tá? Então muito cuidado com esse tipo de coisa. Se eu crio uma variável dentro da minha função, ela só existe dentro da minha função. Se eu tentar pegar ela fora, dá ruim, tá? Bom, mas e se eu estiver dentro da função querendo pegar uma variável que foi criada lá fora da minha função, é possível? Sim, é possível. O JavaScript possui o que a gente chama de escopo léxico, tá? O que isso quer dizer? Que funções que são definidas podem pegar variáveis ou valores de informações dos seus pais, tá? Então se eu tenho lá uma função, por exemplo, aqui dados, tá? Eu consigo pegar essa variável profissão que está antes da criação da minha função. Por quê? Porque o pai do meu código, o pai da minha função, que é o meu escopo geral, tá? Tem essa variável lá. Mas se eu tentar pegar uma variável aqui de dentro, lá fora, é o mesmo esquema anterior. Então, variáveis criadas dentro da função não podem ser acessadas fora da função. Variáveis criadas fora da função podem ser atribuídos, ser utilizados dentro da função, tá? Então o JavaScript tem o escopo chamado de escopo léxico, que é funções conseguem pegar variáveis do pai dela, tá? No caso aqui eu tenho uma função, function dados, e depois dentro dela eu tenho uma outra função, outros dados, tá? Então eu criei uma função dentro de outra função. Essa função aqui de outros dados consegue pegar tanto as variáveis do dados, porque ela é filha desse cara, quanto os lá de fora, porque ela é filha dos outros caras. Então é uma confusão assim. Mas sempre que eu tiver que pegar informações dos pais, então um item acima da minha função, ou fora, e fora, e fora, e fora, eu consigo pegar. Mas se por um acaso eu criar uma variável dentro da função, tentar executar ela em outra função, dá ruim, tá? Então se eu tiver algo desse tipo aqui, function, sei lá, dados, não vou receber valores, e aqui dentro eu tiver function, outros dados, também não vou receber valores. Aqui eu tenho que botar um var a, igual a 3, por exemplo, aqui dentro a gente bota um var b, igual a 5. Se eu criar uma outra função, function, mais dados, e tentar pegar aqui um console.log, a, vírgula b. Se eu tentar mostrar os dados de a e de b, ele vai me retornar um erro, ele me retorna um erro, que não está sendo mostrado aqui, porque eu não consigo pegar as informações, ah, se eu não chamar, funciona, não vai funcionar mesmo. Então eu não consigo pegar os dados do dólar b aqui dentro, tá? Então se eu vier aqui e chamar dados.maisdados, Ele vai me dar um erro, dizendo que não consegue acessar mais dados, tá? Então eu não consigo chamar um valor que está lá dentro da outra função, tá? Então eu tenho uma função outros dados, que eu defini uma variável, eu não consigo pegar essa variável dentro dessa outra função. Se eu quiser pegar um valor criado nesta variável, nessa função aqui, eu consigo sem problema, desde que ela seja pai daquela ali, tá? Irmãs, que a gente chama, que são as duas que estão no mesmo nível, esta e esta, não rola, tá? Nem filhas, tá? Então eu não consigo, por exemplo, aqui em dados, pegar esse dólar b daquela função ou outros dados ali, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente pode ter erros em cima do nosso código. Hosting. O que é o hosting? Lembra quando a gente falou de variáveis lá, que eu disse para vocês que o JavaScript, quando eu executava meu código, o primeiro que ele fazia era procurar lá as palavras var, let ou const para criar essas variáveis, mesmo que sem valor, para depois poder executar? Pois é, ele faz a mesma coisa com funções, tá? Então ele vai percorrer o meu código procurando functions e automaticamente ele vai carregar essas funções na memória. E depois, quando eu chamo elas, ele simplesmente vai lá na memória e carrega e consegue executar, então, aquilo ali que eu queria, tá? Então eu não preciso criar todas as funções primeiro para depois executar meu código. Eu posso fazer algo dessa forma aqui. Eu já chamei o código lá, imc, 81,80, e depois eu criei a função, então, imc, com peso e altura, que vai fazer, então, o cálculo do imc, tá? Então, ele, antes de executar esse cara, ele vai procurar as funções, depois ele vai criar essas funções em memória, para depois, então, ele conseguir executar o nosso código e aí, sempre que essa função é chamada, ele vai lá e carrega a função sem problema nenhum, tá? Então, não tem problema de eu criar a função lá no final do meu código para depois ser executado, tá? Em algumas outras linguagens, primeiro eu tenho que criar as funções para depois poder chamar elas. O JavaScript não, como ele tem essa função de hosting, ele vai buscar as funções primeiro, antes de começar a executar o código, ele busca as funções, busca as variáveis, define essas variáveis em memória, define essas funções em memória, e aí sim, quando eu preciso chamar, ele sabe aonde que ele tem que correr lá no código de vocês para executar aquela função da forma correta, tá? Bom, a gente fica por aqui, então, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho, então, sobre... Sobre me esqueci agora, a gente vai falar sobre... Me esqueci... Bom, a gente vai dar continuidade com o JavaScript.